Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Ploco Social. Dessa vez eu vou te mostrar cantores, cantoras do Brasil e do mundo que fizeram parte da história de muita gente e que infelizmente partiram muito jovens. Gente do Brasil, gente do mundo, que com certeza sua música há de ecoar por muitos anos ainda. Então confira nesse vídeo Ploco Social 21 famosos do Brasil e do mundo que faleceram antes dos 50 anos. Se você é novo, se inscreve no canal. Ploco Social começando! Oi gente, tudo bom? Vamos começar, por que não, a homenagem a grandes nomes da música brasileira e mundial por Amy Winehouse. A cantora, uma das maiores vozes da história, faleceu aos 27 anos em 23 de julho de 2011. A polícia britânica diz que ela faleceu por overdose de álcool. A família diz que ela tinha problemas alimentares e que o álcool só agravou. Mas ela deixou muita saudade. Quem também deixou muita saudade foi Bob Marley, o maior cantor de reggae de todos os tempos. Faleceu jovem aos 36 anos em 11 de maio de 1981. Bom, Marley tinha um cancro no pé. Ele se recusou a fazer a cirurgia, a amputar, já que rastafares não podem modificar o corpo. E aí a doença se alastrou pelo corpo, foi para o estômago, para o cérebro e ele acabou falecendo. Vamos para o primeiro nome brasileiro dessa lista linda de bons cantores. Cássia Heller, uma das rainhas, porque não, do rock brasileiro, faleceu no auge de sua carreira aos 39 anos. Em 29 de dezembro de 2001, ela foi encontrada sem vida em seu quarto, onde morava vítima de um infarto. Até hoje, com certeza, muita gente sabe cantar várias músicas dessa fenomenal do rock brasileiro. Quem também faz muita falta na nossa música é o Cazuza, que faleceu, para mim, super jovem, 32 anos, em 7 de julho de 1990. Como muitos ídolos brasileiros, atores, atrizes, cantores, cantoras, Cazuza se tornou uma das vítimas da AIDS no Brasil e no mundo. Por isso, foi tão jovem, mas sua música continua eternizada e vai durar por muito tempo. Chico Sizer era um dos mais fenomenais artistas nordestinos da década de 1990. Ele faleceu aos 30 anos em 2 de fevereiro de 1997. Quando dirigia de Recife para Olinda, o seu carro acabou batendo em um poste. A família do cantor, compositor, acabou recebendo 10 milhões de reais da Fiat, acusada de o cinto não funcionar. Chorão era o líder do Charlie Brown Jr. E, com certeza, até hoje, muita gente lembra, reconhece suas músicas. Faleceu aos 42 anos em 6 de março de 2013, quando foi encontrado em seu apartamento em Pinheiro, São Paulo, vítima de uma overdose. Segundo fãs e amigos, Chorão estava um tanto quanto depressivo após a separação da esposa. Claudinho, ao lado de Bochecha, marcou a vida de muitos funkeiros nos anos 1990. O cantor faleceu jovem aos 26 anos em 13 de julho de 2002, vítima de um acidente de carro em Seropédica, no Rio. Até hoje, muita gente canta vários sucessos da dupla. E como esquecer? Claudinho sem bochecha, bochecha sem Claudinho. Música que faz sucesso até hoje. Quem também tem músicas que fazem sucesso até hoje é o cantor sertanejo Cristiano Araújo. Em 24 de junho de 2015, o Brasil acordou com a notícia muito triste de que o cantor, aos 29 anos, havia sido vítima fatal de um acidente de automóvel. Com certeza, muita gente, até hoje, seis anos depois, sabe cantar vários sucessos do Cristiano. Elis Regina talvez seja, se não a maior voz, uma das maiores vozes da música popular brasileira. E nos deixou também muito jovem. Aos 36 anos, em 19 de janeiro de 1982. Até hoje, muita gente que não viu ao vivo a cantora, sabe cantar suas músicas e sabe que ela foi uma excelente cantora. Mas, infelizmente, em 1982, ela foi vítima de overdose. Fred Mercury, uma das maiores vozes da música mundial em todos os tempos, com certeza, faleceu aos 45 anos, em 24 de novembro de 1991. Dois dias antes dessa data, o mundo inteiro foi avisado de que ele sofria de AIDS, mas deixou muitas músicas inesquecíveis. Até hoje, boa parte do mundo sabe cantar seus sucessos. Gabriel Diniz foi um forrozeiro daqueles bem diferentes, animados, cheio de fãs no Brasil inteiro. Como esquecer Jennifer? Pois é, Gabriel foi vítima de um acidente de avião em 27 de maio de 2019, aos 28 anos. Até hoje, vários sucessos gravados por ele fazem sucesso com outros cantores, duplas sertanejas e, com certeza, o público sente saudade. Um dos maiores nomes da música americana, com certeza, foi Janis Joplin. A cantora, que fez muito sucesso nos anos 1960, faleceu aos 27 anos, em 4 de outubro de 1970. Mas, infelizmente, faleceu de overdose. Ela, que lutou muito contra o vício das drogas, da heroína e do álcool, acabou se rendendo em uma noite e perdendo a vida. João Paulo fez dupla com Daniel. Daniel está até hoje levando muito sucesso em nossa música, mas, com certeza, os fãs sentem saudade desse cara. Faleceu jovem, aos 37 anos, em 12 de setembro de 1997. Após um show, ele seguia em seu carro para Brotas, no interior de São Paulo, e acabou perdendo a direção e, infelizmente, partiu. Outro grande nome da música mundial, que, infelizmente, partiu super jovem, foi o Kurt Cobain. Cantor, compositor, líder do Nirvana, tentou, por várias vezes, tirar a própria vida. Mas, em 5 de abril de 1994, aos 27 anos, ele, infelizmente, conseguiu. Foi encontrado, dias depois, em sua casa, sem vida, com uma espingarda e uma carta de despedida. Pois é, Leandro, cantor sertanejo, fez dupla com Leonardo e, em 1998, partiu. Partiu e foi uma verdadeira comoção nacional. Ele, super jovem, 36 anos, tinha um tumor, um câncer raro e, infelizmente, em 26 de junho, ele faleceu em São Paulo, após uma parada cardiorrespiratória. Seu velório, seu enterro, foi uma grande comoção nacional e a gente sente saudade. Dinho, Júlio, Samuel, Bento e Sérgio marcaram a vida de muita gente com os Mamonas Assassinas. O tempo passou, mas, até hoje, muita gente sabe cantar suas músicas, até pessoas que não viveram essa época. A banda faleceu em 2 de março de 1996, infelizmente, após um acidente aéreo, quando retornavam de um show em Brasília para São Paulo. Tem mais, tem Michael Jackson, talvez, um dos maiores ou o maior ídolo da música mundial em todos os tempos. O cantor, compositor, produtor, faleceu aos 50 anos em 25 de junho de 2009, vítima de uma overdose de medicamentos. Até hoje, tem quem diga que ele não morreu, que ele continua vivo. Você acha que Michael Jackson está vivo? Sim ou não? Acho que está vivo em nossos corações. Com que roupa? Com que roupa você vai? Pois é, esse bordão, com certeza, você já ouviu. Ele é do Noel Rosa, um dos maiores compositores da história do Brasil. E faleceu aos 26 anos em 4 de maio de 1937, vítima de tuberculose. Eu fico imaginando, se o Noel tivesse vivido 90 anos, quantas músicas maravilhosas ele teria composto para a nossa música. Naya Rivera, uma jovem atriz, cantora, fez parte da série Gui, sucesso no mundo inteiro. Faleceu aos 33 anos em 8 de julho de 2020, vítima de afogamento. Ela foi encontrada dias depois, sem vida, num lago próximo a Los Angeles. E não foi a única da série Gui que infelizmente faleceu de forma trágica. Muitos fãs sentem falta. Raul Seixas, 189. Apesar de muitos boatos, ele faleceu de parada cardíaca. Muita gente sabe que o Raul sofria de diabetes e também abusava um pouquinho do álcool. Mas suas músicas continuam sendo cantadas até hoje. Quanta saudade desse cantor, desse compositor maravilhoso da música popular brasileira. Tem mais. Se a gente vai falar de cantor, compositor, grandes nomes da música brasileira, a gente não pode esquecer o Renato Russo. Líder do Legião Urbana, faleceu aos 36 anos em 11 de outubro de 1996. Como esquecer faroeste cablogo, como esquecer índios e vários outros sucessos compostos por ele. O cantor foi vítima da AIDS, aquela doença que infelizmente aterrorizou os anos 90 e 80. Para encerrar, Selena, uma cantora latina que conquistou os Estados Unidos e o México nos anos 1990. Ela faleceu super jovem aos 23 anos em 31 de março de 1995, quando foi assassinada por uma fã. A fã cuidava dos fã-clubes e aí, após ser demitida, acusada de roubo, ela resolveu matar sua cantora favorita. Vai entender. Curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Que cantores ficaram faltando nessa lista? Manda sua sugestão, deixe sua dica, fale o que você quiser que a gente goste. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.